Está no ar o Bombando na Rede. O quadro de hoje está tão romântico. Demos uma busca na internet e descobrimos os pedidos de casamentos mais criativos. Para começar, já imaginou ser pedido em casamento durante a sessão de cinema? Esse é o André, cara super criativo, que deu um jeito do pessoal do cinema contar a história dele e da Leila na tela. Olha a Leila ali sem saber de nada. Na tela, o filme em cartaz, a história de amor dela e do André. Tudo vai passando até ela perceber que o assunto é com ela. André entra na sala do filme armado de buquê de rosas e um par de alianças. E claro, na ponta da língua, o pedido. Leila, você quer casar comigo? Claro que sim. Esse pedido de casamento é um dos mais vistos no YouTube. Essa aí no carro é a Amy, namorada do Isaac. Esse aí é o irmão do Isaac e o carro começa a movimentar e as coisas começam a acontecer na frente da Amy. Parentes e amigos cantam uma música do Bruno Morris, chamada Marry You. A cada momento, novos amigos e parentes se juntam aos outros. E a coreografia vai ficando ainda mais elaborada. E a Amy, cada vez mais impressionada. No final disso tudo, tem o Isaac. Ele pede para retirar os fones e faz a tradicional pergunta. Já que os pedidos de casamentos têm trilhas sonoras, que tal um cantor ao vivo no meio de tudo isso? Luan Santana. Show lotado. Tudo transcorre perfeitamente. Até que na hora da música Chuva de Arroz, Luan Santana dá uma pausa e convida ao palco o... Diogo, namorado da Munize. Olha ela lá no meio da multidão. Ela é super fã do cantor. Tudo já estava combinadíssimo com a produção do cantor. Diogo começa a contar a história de amor deles. Ela não acredita no que está acontecendo. E é chamada ao palco. Diogo se ajoelha. Chegou o momento da pergunta. De um jeito alá Luan Santana, é claro. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Você topa casar comigo, meu amor? O beijo confirma o sim. É claro que para selar essa data, Chuva de Arroz. Se você aceitou do lado do teu ídolo, vai ficar com você mesmo a liberdade. Imaginando chuva de arroz na gente. O Bombando na Rede fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti